Música Cada vez está sendo uma festa maior, cada vez é mais prazeroso, cada vez é mais emocionante. Está tomando uma proporção e um rumo que nem nós sabemos onde vai parar, porque começamos com 5 a 10 pessoas. Dessa vez vieram, devem ter batido seus 300 deficientes, mais uns 200 voluntários. Foi demais! Música Cada vez evoluindo mais o pessoal, as adaptações. Música Música E a coisa mais importante é a oportunidade que o Bruno dá de a gente conhecer e aprender e ter a chance de, como que é legal ganhar um sorriso, ganhar um obrigado de uma pessoa que nunca tem isso aqui. Música Todo mundo muito disposto a ajudar, todo mundo querendo ver a felicidade de cada um. Hoje eu vi um amigo meu que é cego aqui pegar onda em pé, isso foi, pra mim, sensacional. Música Estamos recebendo aqui pessoas que são especiais, elas passam energia boa pra gente, elas se superam a cada movimento, a cada momento, e isso é muito gratificante. Música Não achei que eu ia sentir uma sensação tão ótima, que eu sentia ali dentro da água. Tem 11 anos que eu sofri um acidente, é a primeira vez que eu saio da minha cadeira pra entrar no marco. Música Música De ver o sorriso no rosto dessas pessoas que é o que gratifica, é o que nos empolga cada vez mais, de fazer mais e mais e mais e trazer mais pessoas. Música Vem pra cá, vem pro nosso próximo evento, que vai ter mais ainda esse ano. Música 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 Música